A pegada é essa, meu irmão Esse é campeão, a grana, ninguém aceita Agora, tá na classe Eu ainda não fiz mais três anos Procurando melhor, meu irmão Minha vida, mano, flores, faço cansa Eu ainda não fiz mais três anos Te espero Galera, chingledeira É um prazer recebê-los aqui na nossa querida educação grande E todos os baianos e chingledeiros do Brasil Bem-vindos Eu deixo a vida mudar Foi com a vida, foi E se ela você vai amar É diferente Vamos pra ver a luta E de vida Vem-vindos Vem-vindos Eu deixo a vida mudar Você vai me amar Fecha a luta A pera dos caras E de vida Vem-vindos 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 Gente que quer ser feliz, gente aqui na minha terra, gente aqui no meu país Sou filho da alegria, derroto da fantasia, minha fé ninguém me tira Sou derroto da alegria, quem me guia é o coração Eu sou chiclete e vou falar na próxima missão Essa é a changa, fazendo esquenta do voo Eu sou chiclete e vou falar na próxima missão A changa, meu rei Luz da vida, luz da vida, luz da vida Luz da vida, né? Naquela hora a gente fez mais ou menos por causa do pedal, mas vamos lá Galera da paixão chicleteira do Rio de Janeiro chegou agora Um abraço aí pra vocês, viu? Sejam bem-vindos a nossa querida Campira Grande O Reduto Chicleteiro Não é não, Elvis? É uma ilha, nós somos uma ilha Vamos lá Vou fazer uma bem suave aqui porque essa pegada foi boa, viu? Vou fazer aqui, ó Vem, vamos lá O teste é o teu corpo Se espalhar nessa areia O vela é esse moço Com suas formas de ser O sol se iluminar Seus olhos azuis Jaramel O que fez o nosso segredo Estou em meu coração Com uma sacaia de olhos Sem medo, não é o nosso sinal O olhar revela Deus todos desejos Vamos lá, vem E aí, Adó O que fez o nosso segredo? 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 Peraí, chico. E eu quero dar os parabéns pra minha pequena Ana Gabriela, que tá fazendo aniversário hoje, filho do seu Arley. Ô, seu Arley, valeu, seu Arley. Daqui a pouco a gente dá um parabéns pra ela. Ó, eu vou puxar uma pegada aqui, violenta aqui. Eu não acredito, não. A galera do chiclete tá aqui. Eu não posso acreditar nisso, não. Galera, eu tô sabendo que tá... 90% da banda tá aqui, veio prestigiar a charanga, não é não? Quem é que tá aqui? Diego. Bruno Chanô. A galera, a linhagem Gramacho, tá toda aqui. Eu não tô acreditando não, velho. É felicidade demais. Se eles aparecerem aqui, eu vou chamar pra tocar uma com a gente. Viu? Então eu vou tocar uma aqui. Quando eles aparecerem aqui perto, eles vêm pro palco aqui tocar com a gente. Vamos lá! Eu não tô acreditando não, velho. 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 Música 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 Aí a gente vai ter que resolver Vamos ver aqui como é que resolve Vai sair daqui a pouco Galera não acabou não viu Show de bola Eu vou resolver esse problema na corda aqui Vai ficar rolando o som do chicle Um minuto aqui enquanto eu resolver esse problema na corda E a chavega vai voltar viu Vem lá e vem lá e vem Nimas Dá aquele som lá que tava aí Dá o prêmio aí por favor Não aquele som que tava rolando mais cedo Viu Abre o som aí pra galera que vir Galera vai com o passo de cerveja Vai de manhã e eu vou resolver esse problema na corda aqui Rapidinho Vamos arquinho Vamos arquinho Vai correr Arquinho É . . . . . .